É difícil alcançar uma rainha. Querida, eu estou aqui! Eu amo minha namorada. Aqui está ela. Olá, Ronda! Olá, Ronda! Ah, cara! Ser rainha da faculdade é difícil. Ronda, como está? Você é incrível! Oi, querido! Opa! Isso é pra você! Livre de lactose! Vamos, amor! Querida, estou aqui! Ei, é uma fila! A rainha da faculdade dá a todos 30 segundos. Desculpe, seu tempo acabou. Próximo, Ronda! Eu não sei o que fazer! Fui chutado na frente de todo mundo! Isso é tão triste! Sinto muito! Próximo, Ronda, socorro! Quais eu uso para o meu encontro? Esses! Próximo! Bem, finalmente, meu amor! Eu senti sua falta. O que devemos fazer? Ei, amigo! Seu tempo acabou! Eu sou o próximo! Tchau, baby! Ser o namorado da rainha é difícil! Abaixe-se, perdedor! Ah! Oi, meninas! Eu odeio ele! Sim, ele é meio estranho! Theo! Você já viu a sua nota desse teste? Mas isso não é meu! Eu não fiz isso! É o pior da escola! Desculpe, professor! Eu tenho que ir! Mova-se, perdedor! Oi, baby! Como foi seu dia? Eu senti sua falta! O que há de tão especial nele? Comida da cafeteria é um verdadeiro desafio! Como você come isso? Nojento! O quê? Ai! Meninos, me coloquem no chão! O que foi isso? Eu torci meu calcanhar! Querido, não fique com ciúmes! Seu almoço, Honda! Aproveite! Ah, obrigada! Eu amo frutos do mar! Você quer uma garra? Honda definitivamente vai gostar do meu pequeno presente fofo! O traifone? Onde eu vou colocá-lo? Opa! Ah, querido! Ai! O que é isso? É pra você! Ah, um cacto bebê! É tão fofo! Você gostaria de um novo iPhone? Silêncio! Parem de falar! E sem chapéus aqui! Lá, 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 lá! Todos cantem comigo! Opa! Desculpe, professor! Está tudo bem, Honda! Vai lá, sente-se! Ei! Por que ela pode fazer isso? Silêncio, Sean! Deixe minha aluna favorita em paz! Que pergunta difícil! Gente, me ajuda! Espere! Honda, escolha a minha resposta! Não, escolha a minha! Escolha a minha dica! Obrigada! Eu escolho você, Sean! Eu tenho tanta sorte! Que equação difícil! Gente, me ajuda! Ai, por quê? Agora a Honda está flertando com um nerd! Eu vou arruinar sua popularidade! Mal posso esperar para tomar banho! O armário não está fechado! Legal! Desculpe, Honda! Mas sua fama está atrapalhando nosso amor! O que eu fiz? Não há como voltar! Oi a todos! Uau! Um vestido rasgado! Isso é inesperado! Honda, você ainda parece bem! É uma nova tendência quente! Eu quero cortes como a Honda! Não, eu não preciso! Gente, eu também estou na moda! Novo plano! Escrever coisas mais no nome da Honda! Vou pegar todo mundo! Exibição de fotos embaraçosas da Honda! Ai, Deus! Quem fez isso? Querido, me ajude a limpar! Rápido! Não quero que ninguém veja isso! Eca, não adianto! Vá para o lixo! Obrigada, querido! Você me salvou! Eu não poderia fazer isso sem você! Você é o melhor! Preciso mudar minha estratégia! Eu vou me tornar tão popular quanto a Honda! Que estilo eu gosto! Cyberpunk? Ou Truminator? Truminator! Cyberpunk? Truminator? Claro! Truminator! Cuidado, faculdade! Truminator está chegando! Preciso de um penteado! Eu sou tão maneiro! Oi, querida! Baby? O que há de errado com você? Um novo estilo! Eu gostei! Oi, meninas! Meu cabelo! O gel está preso! Loco de milho para caras legais é meu café da manhã de hoje! Ah, sim! Eu me sinto mais forte depois de cada colher! Meus músculos estão crescendo diante dos meus olhos! Meu olho! Está doendo! Por quê? Ei, amigo! O que há com seu olho? A história é... Ei, todo mundo vem aqui! Ele tem uma história! Hã? Ah? A história! O que aconteceu? Vá em frente, Tel! Somos todos ouvidos! Então foi isso que aconteceu! Eu entro em uma loja e tenho um ladrão! Não! Dois ladrões! Roubando dinheiro e ameaçando a caixa! O quê? Criminosos! Criminosos! Hã? Revide! Amigo, mova-se! Esse é um trabalho para um super-herói! Calma, Cap! Eu posso lidar com isso! Ótimo trabalho, Tel! Você é um verdadeiro herói! Aqui está meu escudo! Você merece! Então foi isso que aconteceu ontem à noite! Mas por que você tem um olho roxo? Ah, o olho roxo! Certo! Aqui, Tel! Desculpe! Tudo bem! É só um olho! Vai ficar roxo, mas que seja! Uau! Tel, você é tão legal! Hum? É tudo graças a ela! Minha ronda! Hã? Eu? Isso é amor! Parabéns, Tel! Você é o aluno do ano! Bom trabalho! O que está acontecendo? Eu vou te dizer mais tarde! Gostou da nossa história? Então comente abaixo se você gostaria de ser o aluno mais popular da sua faculdade! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Uoho! S stories de suicídio36 Atmos flo que não era o aluno mais popular da sua faculdade! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti